Olá, bem-vindo ao Saber Direito. Eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional. E o nosso curso desta semana é o Direito Fundamental à Acessibilidade. A nossa aula de hoje, a nossa terceira aula, nós vamos trabalhar a acessibilidade e o ordenamento jurídico brasileiro. Na primeira aula, nós trabalhamos a evolução histórica dos direitos do portador de deficiência. Na segunda aula, nós trabalhamos a acessibilidade dele, a acessibilidade a que direitos? E fizemos um enfoque quanto aos princípios informativos relacionados à proteção do portador de deficiência. Hoje, nós vamos trabalhar o direito à acessibilidade no ordenamento jurídico. Estão aqui no estúdio três alunos que vão participar desse programa. O Luiz, a Ellen e o Davi. Olá, eles vão interagir, vão fazer perguntas e você também, se quiser fazer perguntas no decorrer do nosso curso, pode enviar e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Indique qual curso, Direito Fundamental à Acessibilidade, indique qual é a professora, professora Karina Jacques. Se você quiser rever as aulas anteriores, a aula 1 e a aula 2, acesse www.youtube.com.br Saberdireito Aula. E nós também temos os produtos Saber Direito Debate e Saber Direito Responde. Nos endereços www.youtube.com.br Saberdireito Responde e www.youtube.com.br Saberdireito Debate. Vamos então ao nosso assunto de hoje. O direito à acessibilidade no ordenamento jurídico. Qual a importância do direito de acessibilidade do portador de deficiência, da pessoa portadora de deficiência, no ordenamento jurídico. Nós abordamos nas aulas anteriores como a sociedade tratou a pessoa portadora de deficiência, a pessoa com deficiência, ao longo da humanidade. Nós abordamos nas aulas passadas como foi o tratamento do portador de deficiência dentro do contexto brasileiro. E agora nós vamos detalhar um pouco, tentar trabalhar um pouco as normas que regem a proteção dos direitos da pessoa com deficiência. Quando nós falamos dessa importância da regulamentação, é interessante perceber que no momento em que o direito de proteção à pessoa com deficiência é inserido no ordenamento jurídico, ele passa a ter uma função normativa, uma função de obrigatoriedade. A norma, ela tem uma função de obrigar não só a sociedade, não só o cidadão comum, não só o administrado ou o jurisdicionado, mas tem também uma função de obrigar aqueles que são gestores públicos. Então, a regulamentação do direito à pessoa portadora de deficiência, dos direitos da pessoa com deficiência, serve para integrar de forma efetiva essa pessoa no seio social, essa pessoa no convívio social. Eu vou destacar para vocês agora a importância também da norma para mudar o comportamento da sociedade, para mudar a educação, para mudar a visão da sociedade quanto a determinados direitos. Se você pensar na legislação que protege a pessoa portadora de deficiência, no momento em que ela estabelece uma inclusão social, ela força, ela muda o comportamento da sociedade. No momento em que, por exemplo, a legislação estabelece cota de pessoas reabilitadas, pessoas que sofreram acidente de trabalho e foram reabilitadas e foram reintegradas ao mercado de trabalho, cotas nas empresas privadas. Cota nas empresas privadas, a partir de 100 empregados, eu vou abordar com vocês hoje esse tema, você estabelece, quando a lei estabelece cotas para que as empresas contratem pessoas portadoras de deficiência, seja deficiência visual, sensorial, intelectual, física, motora ou múltiplas. Quando as empresas, obrigadas pela legislação, incluem no seu quadro funcional pessoas com deficiência, e essas pessoas passam a conviver com a sociedade, servir a sociedade, elas acabam mostrando para a sociedade o quanto são úteis, o quanto são produtivas. A lei, ela tem uma função educadora, uma função pedagógica de grande importância. E quando nós falamos da proteção dos direitos da pessoa portadora de deficiência, é importantíssimo que a lei venha, o instrumento normativo inicial nosso aqui, na abordagem nossa, vai ser a Constituição Federal de 88, mas que ela venha sendo regulamentada pelas normas infraconstitucionais para impor uma mudança de comportamento ao gestor público, impor uma mudança de comportamento à sociedade, para que nós tenhamos uma mudança de postura, uma mudança de posição do deficiente dentro da sociedade. Em vez daquele deficiente excluído, aquele portador de deficiência segregado, aquele portador de deficiência que é vítima de descaso ou de sentimentos de pena, na mudança da legislação, nós temos a grande vantagem, o grande sucesso, o grande resultado de incluí-lo como alguém integrado à sociedade e produtivo. A Constituição de 88, como eu já falei na nossa aula passada, ela traz alguns dispositivos tratando sobre a pessoa com deficiência, ou tratando da pessoa portadora de deficiência. Lembrando que o texto constitucional ainda utiliza a expressão pessoa portadora de deficiência. Eu citei na aula passada com vocês que vários direitos foram incluídos e de maneira dispersa. Citei para vocês a questão da crítica que se fez, que a doutrina fez, quanto ao texto constitucional ter tratado do deficiente, do portador de deficiência, de forma dispersa. Mas, contei também para vocês que uma outra corrente aplaude e concorda com esse tratamento disperso, porque o intuito é o quê? É realmente, desde o texto constitucional, integrar a pessoa portadora de deficiência. Então, nós temos os seguintes artigos na Constituição Federal que protegem a pessoa com deficiência. Nós temos, inicialmente, o artigo 1º, não posso deixar de falar do artigo 1º, artigo 1º, incisos 2 e 3. O artigo 1º, incisos 2 e 3, falam dos fundamentos da cidadania, inciso 2, e da dignidade da pessoa humana, inciso 3. Abordamos, na aula passada, os princípios informativos relacionados com a proteção da pessoa com deficiência. E, conceder dignidade à pessoa portadora de deficiência, conceder a ela cidadania, é sim um princípio, mas também é um objetivo da norma constitucional. O outro dispositivo que fala sobre os direitos fundamentais na Constituição, sobre os direitos fundamentais do portador de deficiência, é o artigo 7º, inciso 31. O artigo 7º, inciso 31, é aquele que diz sobre a proibição de discriminação em relação a critérios de admissão e a salários para o portador de deficiência. Vamos aqui imaginar, quando você verifica, uma pessoa que porta, que apresenta que tem uma deficiência, ela vai apresentar limitações físicas, ou limitações sensoriais, ou limitação de caráter visual, ela vai apresentar uma limitação que vai impedi-la de concorrer de forma igual no mercado de trabalho, em relação às outras pessoas que não têm deficiência. Ora, se a pessoa portadora de deficiência tem uma limitação que lhe impede de concorrer de forma igual, argumentando com base no princípio da igualdade, argumentando com base no princípio da igualdade de resultados, nós vamos verificar que o Estado, através da Constituição, coloca aquela pessoa portadora de deficiência protegido no momento em que proíbe a discriminação no tocante a critérios de admissão e no tocante a salários. Aquele indivíduo que tiver uma limitação física, sensorial, motora, visual, mas que aquela limitação não impeça-o de exercer uma atividade no mercado de trabalho, ela pode sim concorrer, ela não pode ser discriminada em função daquela deficiência que ele apresenta. Nós temos a legislação criminalizando o preconceito contra o deficiente. É importantíssima essa introdução do dispositivo no ordenamento jurídico que criminaliza o preconceito contra a pessoa portadora de deficiência. E no momento que ela ingressa, e ela só vai ingressar no mercado de trabalho se a sua limitação não lhe impedir de exercer aquela atividade laborativa. No momento que ela ingressa, ela vai ter os mesmos direitos trabalhistas, mas os mesmos deveres, ok? Ela vai ter os mesmos direitos, a mesma carga horária, as mesmas atribuições, já que a sua deficiência não lhe impede de exercer a atividade. E ela vai também receber o salário compatível, o salário equiparado em relação aos outros colegas de trabalho. Outro dispositivo, para a gente fazer uma apanhada inicial sobre os dispositivos constitucionais, outro dispositivo é o artigo 37, inciso 8º. O artigo 37, inciso 8º foi outro artigo que eu já havia citado como exemplo na aula anterior. O artigo 37 é o que fala da administração pública, de princípios gerais da administração pública, mas no seu inciso 8º ele estabelece que a administração pública deverá providenciar através de lei, é claro, então é o legislativo que vai ter que regulamentar e já regulamentou, vai determinar reserva de vagas, ou seja, cotas também, reserva de vagas, percentual de reserva de vagas para as pessoas portadoras de deficiência. Qual é o objetivo? Incluir, se você perceber, o artigo 7º e 31, artigo 7º e 31 do texto constitucional e o artigo 37, inciso 8º do mesmo texto constitucional, eles pretendem incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Quando a Constituição, de forma superficial, regulamenta esse dispositivo, inclui esse dispositivo, mesmo que de forma superficial, dentro da Constituição, traz para as pessoas portadoras de deficiência o direito fundamental de acessibilidade no mercado de trabalho. A partir desse dispositivo, as normas infraconstitucionais, perdão, as normas infraconstitucionais têm a obrigação, certo, de atender ao ditame constitucional, atender a ordem constitucional e, tanto as empresas privadas, no caso que eu citei do artigo 7º, inciso 31, e também a administração pública, quando eu citei o artigo 37, inciso 8º, ambos da Constituição, elas estão obrigadas a inserir esse indivíduo no mercado de trabalho, ou no setor privado, ou no setor público. E, desta forma, esses indivíduos passam a pertencer ativamente no convívio social, no convívio do mercado de trabalho, passam a ser produtivos e, aí, nós vamos ter uma série de benefícios para a sociedade, como o exemplo que eu acabei de citar da mudança de postura da sociedade, porque a sociedade começa a perceber que existem pessoas portadoras de deficiência que estão trabalhando, que estão produzindo e que estão servindo. Então, a noção de que o portador de deficiência é incapaz, ela começa a ser substituída pela noção, pela ideia, de que o portador de deficiência é alguém capaz e produtivo. Além disso, para o portador de deficiência, para o deficiente, a inclusão no mercado de trabalho, seja no setor privado ou seja no setor público, representa uma vitória, uma conquista que vem sendo travada, de uma luta que vem sendo travada há anos, ok? E representa para ele o reconhecimento de sua autonomia, a valorização da sua autoestima, a possibilidade do indivíduo ter a sua autossubsistência, porque o cidadão, e aí eu volto a falar do princípio da cidadania e do princípio da dignidade da pessoa humana, o cidadão, ele se sente digno, ele se sente competitivo, ele se sente útil quando ele pode, de forma autônoma, prover o seu sustento, prover muitas vezes o sustento da sua família, porque pessoas portadoras de deficiência também têm família, também podem ter filhos e precisar prover o sustento dos seus filhos e precisam ter acesso no mercado de trabalho. Um outro artigo que é interessante a gente abordar é o artigo 203 da Constituição, incisos 4 e 5. O artigo 203, inciso 4, ele vai estabelecer o direito de habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e sua integração no convívio social. Esse convívio social implica também o mercado de trabalho, ok? Nós temos, só para citar um exemplo aqui, adiantar um exemplo, a lei 8.2.13 de 91, que é justamente a nossa lei dos benefícios da Previdência, ela estabelece regras, delimita essas regras de habilitação e reabilitação profissional, porque faz parte dos direitos da seguridade, para que esse indivíduo que sofreu uma lesão, que sofreu uma sequela, que sofreu um acidente decorrente do trabalho, ele não fique segregado da atividade laborativa, ele possa ser habilitado ou reabilitado para o mercado de trabalho, ele possa ser absorvido, talvez em outra atividade, porque aquela que ele exercia, talvez ele não tenha mais a habilidade para exercer, mas que o mercado de trabalho possa absorver aquele indivíduo. Vamos imaginar, um indivíduo trabalhava como motorista e ele sofreu um acidente, um motorista de caminhão sofreu um acidente e nesse acidente ele teve que amputar uma perna. Nesse momento em que ele sofre essa limitação física, ele tem direito à reabilitação profissional e isso inclui fisioterapia, isso inclui atendimento médico e psicológico, porque para aquele indivíduo a questão da saúde física e da saúde mental tem sim o mesmo valor, uma mesma importância e ele deverá ser reabsorvido, de preferência na mesma empresa, mas se não for na mesma empresa, em outra empresa e que possa exercer uma atividade que aquela sua limitação permita. A atividade de dirigir um veículo, salvo se o veículo for adaptado, fica limitada com a ausência de uma perna, mas ele pode trabalhar, por exemplo, dentro da sua qualificação, dentro da sua escolaridade, numa atividade burocrática e ele pode continuar sendo produtivo. E nós temos relatos de situação de pessoas que sofreram esses tipos de acidente e que se tornaram portadores de deficiência, mas que puderam, por exemplo, estudar, ter uma qualificação e hoje, ainda no mercado de trabalho, exercem uma atividade com uma qualificação melhor e com um salário melhor do que aquele que tinha na época do acidente de trabalho, por exemplo. Então, o artigo 208, desculpa, 203, inciso 4, que fala da habilitação e da reabilitação, ele tem uma importância por impor para a norma infraconstitucional uma regulamentação que proteja essas pessoas. Já o 203, inciso 5, é aquele artigo da Constituição, aquele inciso da Constituição, no artigo 203, que fala sobre o direito ao benefício mensal de um salário mínimo para pessoa portadora de deficiência e para o idoso que comprove não poder prover o seu sustento ou de tê-lo provido pela sua família. Este dispositivo é o dispositivo que é regulamentado pela LOAS, pela Lei da Assistência Social e esse dispositivo vem sendo amplamente discutido dentro das políticas públicas, dentro dos programas assistenciais e também pelo Poder Judiciário. Muitos casos são levados ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário decida, discuta e decida e diga o direito sobre esse dispositivo. Qual é a ideia desse artigo 203, inciso 5? Aquele indivíduo que é portador de deficiência, o texto constitucional fala, portador de deficiência é idoso, mas como o foco do nosso curso é o direito de acessibilidade do portador de deficiência, eu vou direcionar para o portador de deficiência. Aquele indivíduo que é portador de deficiência e não pode prover o seu sustento e nem pode tê-lo provido pela sua família, ele vai entrar nos programas assistenciais, ele vai ter direito à assistência de um salário mínimo como benefício mensal. Percebam que o artigo 203, que tem vários incisos, ele primeiro, no inciso 4, ele diz habilitação e reabilitação profissional. Então, se o indivíduo tiver uma limitação, apresentar uma deficiência e ele puder ser habilitado ou reabilitado para o mercado de trabalho, assim será feito. Porque para a Constituição, para o texto constitucional e para o Estado, é mais adequado que esse indivíduo seja produtivo no mercado de trabalho, que esse indivíduo seja incluído no mercado de trabalho e possa produzir. Por que isso? Repito, gera uma evolução, gera uma melhoria, tanto para ele quanto para a sociedade. Então, se você perceber, há uma intenção, há uma sequência. A Constituição primeiro fala da habilitação e reabilitação do mercado de trabalho, para depois falar do direito ao benefício de um salário mínimo mensal. Então, o benefício de um salário mínimo mensal é para aquele indivíduo que não pode prover seu sustento ou de tê-lo provido pela sua família. Ele é uma pessoa que apresenta uma deficiência, que tem uma deficiência, mas que também tem uma carência econômica. Essa carência econômica faz com que o Estado tome para si o dever de proteger esse indivíduo e dar a ele o mínimo existencial, e dar a ele o mínimo para que ele possa sobreviver de forma razoável, com o mínimo de recursos financeiros para uma vida sadia, para uma vida saudável. A discussão que vem sendo levada ao Supremo e aos tribunais superiores, especialmente o STJ e Supremo, é quanto ao valor. A lei orgânica da assistência social, ela estabelece como valor per capita um quarto do salário mínimo, certo? E hoje, esse valor, ele se torna defasado frente às políticas sociais, às políticas de assistência social que estão sendo implementadas nas esferas federal, estadual e municipal. Não é o objetivo nosso, do nosso curso, discutir este aspecto, mas vou fazer um breve comentário para a gente ter uma ideia sobre essa discussão. Quando a Constituição de 88 foi elaborada, ela fez uma previsão genérica do direito da pessoa a um benefício de um salário mínimo. Posteriormente, a lei orgânica da assistência social, ela vai delimitar um valor, ela vai regulamentar esse artigo 203, inciso 4, não só esse artigo, mas regulamenta a assistência e ela determina um valor. Ou seja, uma família que um dos membros da família ganha um salário mínimo e a família tem quatro membros, aquele valor para a lei orgânica da assistência social é suficiente para o indivíduo, para o sustento daquele indivíduo. Então, o que vai acontecer? Só vai ter direito ao benefício da assistência social previsto inicialmente na Constituição, aquele indivíduo que per capita, que por cabeça, receber menos desse um quarto de um salário mínimo. A questão é que muitas famílias hoje recebem benefícios assistenciais, Bolsa Família, Bolsa Escola e outros benefícios assistenciais, tanto de políticas públicas federais, estaduais e municipais. E isso fez elevar, ainda bem, isso faz parte das políticas públicas, isso fez elevar o nível econômico das pessoas, das classes mais pobres na sociedade brasileira. Questiona-se na justiça a incompatibilidade atual desse valor delimitado e se contrapondo com as políticas assistenciais que hoje melhoraram a condição de vida daquele que era tido como carente economicamente. Essa discussão que está sendo levada para o judiciário e que é uma discussão política, ela carece de uma análise mais aprofundada, de perceber se realmente, e isso caberia ao Congresso Nacional, é lógico, de perceber se realmente a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, precisa ser reformulada para continuar atendendo esse dispositivo. Mas, genericamente, a Constituição no seu inciso 4, desculpa, do seu inciso 5 do artigo 203, ela continua preocupada em prestar a assistência àqueles, aquelas pessoas portadoras de deficiência que não conseguem prover o seu sustento. Cabe a norma infraconstitucional delimitar quem é a pessoa, quanto o mínimo que ela tem que ganhar para deixar de ser considerada incapaz economicamente de prover o seu sustento, ok? Aí, na sequência, nós temos o artigo 208, inciso 3. O artigo 208, inciso 3, é outro artigo da Constituição que fala da proteção das pessoas portadoras de deficiência. O 208, inciso 3, ele diz sobre o atendimento especializado para aquelas pessoas, o atendimento especializado educacional para aquelas pessoas portadoras de deficiência. Então, o atendimento especializado educacional, ele vai ser direcionado, um, para a pessoa portadora de deficiência física, que, na verdade, se ela tem uma limitação física, ela precisa só, apenas da acessibilidade. Pode ser acessibilidade arquitetônica, se ela, por acaso, tem uma limitação física de mobilidade, de locomoção, pode ser, por exemplo, uma acessibilidade na comunicação, se ela, por exemplo, tem alguma deficiência auditiva, ou deficiência na fala, ou deficiência visual, certo? Mas, se for alguém com uma deficiência intelectual, com uma deficiência mental, é necessário o atendimento especializado direcionado para atender aquela pessoa que apresenta um estado cognitivo, um estado intelectual, um estado mental diferente da maioria da população. E aí, a legislação infraconstitucional sobre esse tema, ela fala da educação especial, a lei de diretrizes e bases da educação tem um capítulo que fala da educação especial, mas educação especial, de preferência, que não seja, que não isole aquela pessoa que é, que tem uma deficiência mental. É necessário que essa pessoa seja incluída no grupo escolar, no convívio escolar, e que ela tenha, assim, se for indicado, se as técnicas pedagógicas indicar, se houver a necessidade, ela seja incluída num reforço alternativo para que ela tenha um desenvolvimento que não necessariamente tem que ser o desenvolvimento padrão escolar para as pessoas tidas como sem deficiência. Outra observação que se faz do artigo 208, inciso 3, é quanto à preferência desse atendimento especializado educacional, esse atendimento especializado de ensino, preferencialmente na rede regular de ensino. O que se quer é impor ao Estado a obrigação de promover a inclusão do portador de deficiência, seja qual for a deficiência. O Estado recebeu, por esse dispositivo constitucional, a obrigação de incluir a pessoa portadora de deficiência no meio ambiente escolar e da escola pública e do ensino regular para que ele conviva e tenha direito também, o direito público à educação, o direito público a uma educação gratuita. Outro dispositivo, dentro ainda da Constituição, é o artigo 227, parágrafo 1º, inciso 2, e o parágrafo 2º. Então, o artigo 227 da Constituição, ele tem o parágrafo 1º, inciso 2, falando de pessoa portadora de deficiência, e o parágrafo 2º. Então, o que diz o parágrafo 1º, inciso 2? Fala da integração das crianças, jovens e adolescentes, a integração no convívio social, fala da integração dele no mercado de trabalho, então, por isso tem que qualificar, tem que habilitar, ok? E o parágrafo 2º fala do direito à acessibilidade. Esse direito à acessibilidade que a gente fala mais no seio da sociedade, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade nos transportes, é previsto na Constituição, certo? É previsto no parágrafo 2º do artigo 227 da Constituição. Agora, a Constituição diz que devem ser estabelecidos meios de acessibilidade arquitetônica e acessibilidade nos meios de transporte. Mas a pergunta, em 88, nós já tínhamos uma estrutura arquitetônica no Brasil. Em 88, nós já tínhamos transporte no Brasil. O que fazer com esses que já estavam aí, já estavam servindo bem ou mal, já estavam servindo todas as pessoas? O artigo 244 diz que deverá ser, a lei deverá verificar a adaptação desses, a mudança, adaptação, a adequação desses meios já existentes para dar acessibilidade ao portador de deficiência, ok? Então, a Constituição ficou preocupada porque o direito à acessibilidade arquitetônica, gente, não é o único direito. Não se resume só à acessibilidade arquitetônica, mas ele é um obstáculo corriqueiro, ele é o obstáculo cotidiano das pessoas portadoras de deficiência. Não adianta uma escola especializada em atender a pessoa portadora de deficiência se ela não consegue chegar à escola, ok? Tá. Além desse dispositivo, nós temos ainda dois artigos na Constituição que são de suma importância, falando sobre a pessoa portadora de deficiência. São os artigos 23, inciso 2, artigo 23, inciso 2 da Constituição e o artigo 24, inciso 14 da Constituição, 23, inciso 2 e 24, inciso 14. Esses dois artigos merecem uma atençãozinha. Eles vão falar da distribuição de competência. O artigo 23, inciso 2 diz que é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, promover a proteção às pessoas com deficiência. Ou seja, compete a todos os entes federativos, de forma comum, de forma paralela, proteger as pessoas com deficiência. Então, quando a Constituição estabeleceu essa imposição, ela obrigou não só a União a se preocupar com a acessibilidade, mas obrigou também ao município, ao Estado e ao Distrito Federal. Assim, quando todos têm a obrigação de promover a acessibilidade, nenhum ente federativo pode se esquivar de uma fiscalização, nenhum ente federativo pode se esquivar para não implantar uma política pública para promover a proteção da pessoa portadora de deficiência. A responsabilidade no que tange a promover políticas públicas e proteger a pessoa portadora de deficiência é uma responsabilidade solidária. Além desse artigo, o artigo 23, inciso 2, nós temos o artigo 24, inciso 14. O artigo 24, inciso 14, é justamente aquele artigo que fala da distribuição de competência legislativa. Ora, vamos voltar aqui a falar do 23. O 23 fala de uma competência administrativa comum da União, Estado, Distrito Federal e Município. Competência administrativa comum. Já o 24 fala de uma competência administrativa, desculpa, de uma competência legislativa concorrente. Nesta competência legislativa concorrente, o que nós temos? A União legislando sobre normas gerais. Então, na competência legislativa concorrente, a Constituição estabeleceu que a União vai estabelecer normas gerais. Então, quanto à educação? A União estabelece normas gerais. Certo? Quanto à acessibilidade nos transportes públicos? A União estabelece normas gerais. Agora, no que tange essa competência legislativa concorrente, o Estado e o Distrito Federal, no mesmo nível, cada um na sua esfera de atuação, os Estados e o Distrito Federal exercerão competência legislativa complementar. Inicialmente, a competência é complementar. Então, o que nós vamos ter? A União estabelece normas gerais e ela só pode estabelecer normas gerais. O dispositivo constitucional, os parágrafos do artigo 24, eles dizem assim, que a União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Por que a União estará limitada a estabelecer normas gerais? Porque a União não pode invadir a esfera de autonomia dos Estados. Cada Estado, ele tem liberdade dentro da sua competência de legislar, para legislar, conforme, para atender as suas peculiaridades. Então, como é que é, por exemplo, o espaço arquitetônico do Estado de São Paulo? Como é o espaço arquitetônico do Distrito Federal? Cada Estado vai complementar, mas a União estabelece normas gerais. Quando o Estado complementa, ele acata as normas gerais da União e adequa essas normas gerais, detalhando um pouco mais conforme as suas peculiaridades. Entretanto, a própria Constituição, ela fez a previsão de que seria possível a União não legislar sobre um assunto. E se a União não legislar sobre um assunto? Um assunto que é dela, de competência, um assunto que ela estabelece normas gerais. Se a União não legislar sobre um tema que é de competência legislativa concorrente, como é o artigo 24, inciso 14, que é justamente a proteção, a legislação protegendo a pessoa portadora de deficiência. O que que acontece? Quando a União não legisla sobre normas gerais, estudar aos Estados e ao Distrito Federal uma competência legislativa suplementar. Vejam que a competência agora do Estado passa a ser uma competência legislativa suplementar. Qual é a vocação natural? A vocação natural é que a União estabeleça normas gerais e cada Estado complemente para atender as suas peculiaridades. Mas, e se a União não estabelece essas normas gerais? O Estado fica sem poder legislar? O Estado não vai poder legislar para atender as peculiaridades, as suas peculiaridades? Vai. Porque a própria Constituição disse que a competência é legislativa concorrente. Então, o que que vai acontecer? O Estado, na ausência de lei federal, ele exerce uma competência suplementar. Ele supri a ausência de lei federal e ele atende as suas peculiaridades. O que acontece na previsão constitucional é que, como a União continua tendo a competência para legislar sobre normas gerais, no caso de uma superveniência de lei federal sobre normas gerais, é a lei federal sobre normas gerais, é a lei federal que prevalece. Ou seja, se hoje a União não legislou sobre um tema, não estabeleceu normas gerais sobre esse tema e o Estado suplementou, ele tem toda a competência para suplementar, para atender as suas peculiaridades. Mas, se no futuro vier uma lei federal sobre normas gerais, tratando sobre aquele tema relacionado sobre a proteção das pessoas portadoras de deficiência, sobre normas gerais, prevalece a lei federal superveniente e a lei federal superveniente, ela suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. A nossa Constituição, ela foi muito inteligente, ela foi muito perspicaz em estabelecer essa distribuição de competência. Ela deu obrigação, mas ela percebeu que na ausência da União, o Estado não ficaria impedido de proteger no âmbito legal a pessoa portadora de deficiência, ok? Além desses artigos, gente, que estão estabelecidos na Constituição, nós temos uma série de normas que estabelecem a política de integração, a política de proteção da pessoa portadora de deficiência no âmbito do trabalho, saúde, educação, acessibilidade, formação de recursos humanos, mas é importante perceber que o ordenamento jurídico brasileiro, ele tem como luz, ele tem como foco o texto constitucional, é ele que estabelece o norte para as normas infraconstitucionais. E, dentro desse norte, que é a Constituição, nós temos duas observações interessantes a fazer. Uma é a PEC nº 53 de 2011. A proposta de emenda à Constituição nº 53 de 2011 é uma proposta que, inicialmente, parece singela. Qual o objetivo dela? Resumido, o que a proposta quer? Introduzir o termo acessibilidade no capto do artigo 6º da Constituição. A Constituição Federal, no artigo 6º, ela fala dos direitos sociais, ela diz, são direitos sociais, educação, moradia, o lazer, a alimentação, a proteção à maternidade, a infância, a proteção aos desamparados. Ela lista, de forma exemplificativa, os direitos sociais. Ora, sabemos que existe um rol exemplificativo dos direitos sociais. Sabemos, aliás, que a própria Constituição, no seu artigo 5º, parágrafo 2º, faça uma leitura do artigo 5º, parágrafo 2º, porque ele é muito interessante. O artigo 5º, parágrafo 2º, ele diz assim, que os direitos e garantias previstos nesta Constituição não excluem outros decorrentes de tratados que o Brasil assine, de princípios que ele adote ou do nosso regime, que é o regime democrático. Ou seja, nós estudamos os direitos e garantias fundamentais no texto constitucional e nós já sabemos que ele é um rol exemplificativo. Então, seguindo essa linha de raciocínio, o artigo 6º, ele traz um rol exemplificativo. Mas, quando se inclui expressamente o direito à acessibilidade no artigo 6º, passa essa inclusão a representar uma preocupação do poder público, especialmente nesse caso, uma preocupação do Congresso Nacional em aplicar, em efetivar o direito à acessibilidade como um direito social. Nessa corrente de inclusão, nós tivemos a inclusão do direito à alimentação dentro do artigo 6º. O artigo 6º recebeu uma emenda para incluir o direito de alimentação. Por que a inclusão do direito à alimentação? Porque o alimento, gente, é essencial para a vida humana. Então, os programas assistenciais de melhoria da renda da população e de melhoria da renda para atender ao mínimo existencial, que é a alimentação também, incluiu formalmente nessa linha de inclusão de direitos sociais, a PEC 53 de 2011, ela busca justamente trazer esse destaque para a acessibilidade para que, a partir dessa introdução expressa no texto do artigo 6º CAPT, possa o Estado regulamentar melhor o direito à acessibilidade. Uma outra observação importante, importantíssima aqui, é a assinatura da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Assinada em Nova Iorque, no dia 30 de março de 2007, a Convenção Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência, ela é o primeiro tratado sobre direitos humanos que o Brasil assinou e que ele ratificou com status de emenda. Observando o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, incluído pela emenda 45 de 2004, o parágrafo 3º do artigo 5º diz que tratados sobre direitos humanos que sejam assinados pelo Brasil, que o Brasil faça parte desses tratados, eles poderão ter status de emenda, poderão, repito, ter status de emenda, desde que sejam aprovados, sejam ratificados no Congresso Nacional com aprovação, conforme a aprovação das emendas constitucionais. A gente tem a aprovação das emendas constitucionais prevista no próprio texto constitucional. O artigo 60 da Constituição trata sobre, regulamenta a aprovação das emendas constitucionais. Elas têm que ser aprovadas em dois turnos em cada casa, dois turnos na Câmara dos Deputados Federais e dois turnos no Senado Federal e em cada turno ela tem que ser aprovada por três quintos dos membros, três quintos dos 513 deputados federais no âmbito da Câmara de Deputados Federais e três quintos dos 81 senadores no âmbito do Senado. Então, após essa inclusão do parágrafo 3º do artigo 5º pela emenda 45 de 2004, a emenda é conhecida como a emenda da reforma do judiciário. Essa é a emenda, ela introduziu esse dispositivo e ela mostrou que ela não veio só, a emenda 45 não veio com a intenção só de reformar algumas regras relacionadas ao judiciário, mas ela veio também trazer uma proteção maior em relação aos direitos humanos, não só com esse dispositivo, mas no momento a gente vai evidenciar esse dispositivo. Então, o Brasil teve a alteração em 2004, através da emenda. Em 2007, nós tivemos a assinatura da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o termo do documento internacional é pessoa com deficiência, que foi assinado em 2007 em Nova York e posteriormente foi ratificado no Brasil pelo Decreto Legislativo 186 de 2008 e regulamentado através do Decreto 6949 de 2009. Então, o Decreto Legislativo 186 foi o decreto da ratificação e o Decreto 6949 de 2009 foi o decreto do Executivo que regulamenta, que ratifica, na verdade, a regulamentação, que regulamenta a ratificação do Congresso e que torna, então, esse tratado, instrumento vigente, instrumento após o depósito internacional, já foi feito o depósito internacional, torna esse instrumento atuante e vigente no ordenamento jurídico. O que que acontece? A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela passa a ser texto constitucional, ela passa a ter status de texto constitucional e ela impõe ao Estado brasileiro, que é um dos Estados signatários desta Convenção, ela impõe ao Estado brasileiro, porque ele, no exercício da sua soberania, acatou, concordou e traçou o compromisso e assinou o compromisso, ele passa a ter o compromisso de efetivar políticas públicas de proteção à pessoa com deficiência. Ora, a Convenção foi assinada em 2007. O Brasil já vem protegendo a pessoa com deficiência desde antes de 2007. A história do Brasil, a história recente, já conta uma preocupação com a proteção das pessoas com deficiência. Mas, com essa Convenção Internacional assinada pelo Brasil, ele passa a ter um compromisso internacional, ele passa a ter o dever de prestar contas, de apresentar relatórios e de mostrar uma atuação efetiva. E, através da aprovação dessa Convenção, que é ampla, que trata, por exemplo, dos direitos das mulheres e meninas com deficiência, que trata, por exemplo, das situações de risco humanitário, confrontos armados, catástrofes naturais em que pessoas com deficiência são aqueles grupos que sofrem muito, porque não tem uma, já não tem naturalmente uma condição de autoproteção, como as pessoas que não têm deficiência. A Convenção Internacional fala da inclusão social, fala da educação, fala da acessibilidade arquitetônica, porque tem que falar, fala mesmo das cotas, da inclusão no mercado de trabalho. Então, essa Convenção, no momento em que ela traça uma série de dispositivos, e o seu protocolo facultativo trata de uma série de dispositivos de proteção à pessoa portadora de deficiência, a pessoa com deficiência, conforme diz o texto da Convenção Internacional, ela faz com que o Estado brasileiro passe a ter uma obrigação internacional, passe a ter um compromisso assumido no âmbito internacional para proteger as pessoas com deficiência. E, no âmbito prático, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela passa a ser um instrumento nas mãos do Executivo, para aplicar as políticas públicas, do Legislativo, para exercer a sua função legislativa, exercer a sua função legiferante, e cada vez mais detalhar, e cada vez mais trazer novas normas sobre a proteção do portador de deficiência. Mas, é um instrumento importantíssimo, já sendo utilizado, já utilizado, no âmbito do Poder Judiciário. Os juízes, no momento em que vão interpretar situações concretas, casos concretos, que são levados à sua análise, eles já estão usando a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência para aplicar as suas decisões. Porque, afinal de contas, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, ela tem status constitucional, ela tem vigência no ordenamento jurídico brasileiro, e ela se sobrepõe, inclusive, sobre normas infraconstitucionais que, porventura, estejam violando, estejam impedindo direitos do portador de deficiência. Então, no resumo da aula de hoje, as ideias que nós podemos perceber é que o ordenamento jurídico brasileiro, ele está norteado pelo texto constitucional, com os artigos que eu citei, que são os artigos que, especificamente, tratam do portador de deficiência. A partir desses artigos, várias leis, várias normas infraconstitucionais, estabeleceram direitos relacionados a trabalho, a educação, a acessibilidade, a saúde, a seguridade, ok? A inclusão da PEC 53 de 2011 é uma forma, demonstra a preocupação do Congresso em atribuir novos direitos de acessibilidade dentro do texto constitucional e, com a ratificação da Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência, ela que ganhou o status de emenda constitucional, nós passamos a ter um arcabouço jurídico normativo de muito poder, muito forte, nas mãos do Judiciário, do Legislativo e do Executivo para a proteção da pessoa portadora de deficiência. Agora, a gente pode interagir com os alunos e saber quais são as dúvidas que norteiam essa nossa abordagem de hoje. A professora, eu notei uma pergunta aqui. Gostaria de saber qual a importância da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência ter sido ratificada com o status de emenda à Constituição? A Convenção, como eu havia falado, ela tem uma grande importância e é bom você perguntar porque a gente reforça essa argumentação. ela tem grande importância, não só para o âmbito interno. Eu vou fazer o apanhado de novo do âmbito interno, mas percebam que essa Convenção é internacional. Então, ela demonstra que não é só o Brasil que está preocupado em proteger as pessoas com deficiência, ok? Mas no que tange a ratificação no texto, pelo Congresso Nacional, conforme determina o texto constitucional, com o status de emenda, ela faz com que muitos direitos que ainda não haviam sido regulamentados se estão citados no texto da Convenção, e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência é uma convenção muito ampla, que cita vários dispositivos, tem vários artigos que citam a proteção da pessoa com deficiência, no momento em que ele é ratificado, isso antecipa o ordenamento jurídico infraconstitucional. No momento, por exemplo, que o judiciário decide, e ele vai decidir e não tem uma norma infraconstitucional clara, ele pode utilizar um texto que tem status de emenda e que trata da pessoa com deficiência, a pessoa que apresenta uma deficiência, ok? Helen. Professora, a minha dúvida é a seguinte, o que é a PEC da acessibilidade, qual a importância da aprovação da PEC da acessibilidade? A PEC da acessibilidade, ela é inclusive proposta por uma deputada federal que é portadora de deficiência, é interessante a gente observar isso, e na verdade a gente primeiro vê, alguém que tem uma deficiência chegou ao Congresso, alguém que tem uma deficiência, que tem direito de voto, também chegou a estar ali na posição de representante do povo. É claro que ela é sensível a essa causa pela própria sua natureza, as dificuldades que ela deve ter tido na vida, porque a gente conhece aqui, a gente está conhecendo durante o nosso curso as dificuldades que a pessoa com deficiência apresenta. Mas quando ela propõe e o Congresso analisa, ele não foi aprovada ainda essa PEC, ela está ainda em tramitação, mas no momento em que ele aprovar e há uma tendência de ser aprovado, no momento em que o Congresso aprova, ele demonstra que o poder constituído representando o povo está preocupado em demonstrar claramente e incluir novos dispositivos, que essa é a importância, os dispositivos de proteção à pessoa com deficiência, que foi previsto lá na origem do texto constitucional, ele agora é de novo levado à discussão. Uma nova emenda vai entrar, trazendo um novo dispositivo, um novo ponto, pequeno, aparentemente singelo, direito à acessibilidade no capítulo do artigo 6º, mas que demonstra essa vontade de trazer de volta essa discussão e tornar a proteção, a acessibilidade do portador de deficiência, algo atual, algo importante, algo atual. Eu gostaria de saber como é feita pela Constituição Federal a distribuição de competências entre os entes federativos na proteção das pessoas portadoras de deficiências e também qual foi a intenção do legislador em distribuir a competência entre os entes federativos? O legislador constituinte, quando distribuiu essa competência, ele teve a preocupação de forçar os entes federativos a ter uma conduta proativa. Então, na distribuição de competência administrativa, as três esferas de poder, federal, estadual, distrital e municipal, têm a obrigação de estabelecer as políticas públicas. E no que tange a competência legislativa, inicialmente, nós temos a União com uma competência legislativa para legislar sobre normas gerais e os Estados e Distrito Federal com a competência para regulamentar. O que acontece? A obrigação de proteger a pessoa com deficiência, ela não fica sobrecarregada só nas mãos da União e ela impõe a todos os entes federativos uma atuação ativa, uma atuação participante na proteção da pessoa com deficiência. É importante observar que o município é um ente federativo que recebe grande destaque porque ele que está próximo, no que tange pelo menos a acessibilidade arquitetônica, ele que está próximo da pessoa com deficiência. Então, ele, implantando administrativamente políticas públicas de proteção à pessoa com deficiência, ele atende aos ditames constitucionais. Na aula de hoje, nós trabalhamos a acessibilidade no ordenamento jurídico, com enfoque nos dispositivos constitucionais do ordenamento jurídico brasileiro, na proteção da pessoa portadora de deficiência. Trabalhamos, falamos sobre a PEC 53 de 2011, que pretende incluir a acessibilidade no artigo 6º capítulo da Constituição e falamos da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. Se você quiser mandar alguma pergunta, tirar alguma dúvida, envie um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Querendo rever as nossas aulas, você pode acessar o site www.youtube.com.br. Saberdireitoaula. E também assistir os nossos produtos da Família Saber Direito. Nós temos nos sites www.youtube.com.br. Saberdireitodebate e barra Saberdireito Responde, outros programas da Família Saber Direito. Na aula de amanhã, nós vamos continuar com o nosso curso de direito fundamental à acessibilidade. Vamos trabalhar a acessibilidade e as políticas públicas. Espero você amanhã para darmos continuidade ao nosso estudo.